O único segredo que faz um homem correr atrás e implorar o amor de uma mulher. É o único segredo. Eu vou falar de cara pra você já entender. E eu vou te ensinar hoje a ter essa atitude. A fazer um homem correr atrás de você, querer você de verdade, implorar o teu amor, porque ele vai dizer pra ele mesmo, eu não posso perder essa mulher. Eu tenho medo de perder essa mulher. Sabe o que é? É a inteligência emocional. Então nós vamos tratar agora da sua inteligência emocional. A primeira coisa pra você ter essa inteligência emocional que faz um homem correr desesperado atrás de você, não querer te perder, te dar prioridade, é você fazer o exercício do autoconhecimento. É fazer o deverzinho de casa, meu amor. Você tem que entender as tuas emoções. Não fica varrendo pra debaixo do tapete. Sim, senhora. A senhora tá deixando a desejar no quesito carência. Anda muito carente. Anda comendo sorvete, vendo novela e chorando com a personagem da novela que eu sei. Chora no BBB, não vai chorar ali? Pelo amor de Deus. Comercial de margarina, você chora, porque você queria a família perfeita. Então aqui, ó, vamos arrumar a casa. Vamos entender quais são os nossos problemas, aonde a gente tá errando. Vamos admitir que nós temos um problema assim, assado. Vamos entender que nós precisamos melhorar isso e aquilo. Vamos compreender onde está apertando o pezinho, o calinho. Ai, mas Jôber, eu tenho dependência emocional do pai, da mãe, e depois com o marido que passa o... E, gente, isso a gente trata em consultório. É por isso que eu estou sempre à disposição de vocês. Ah, mas eu não quero fazer uma terapia? Entra, então, agora, já, nesse momento, o link tá aqui embaixo, pro encontro das águias. É treinamento radical, forte, na veia, em grupo. Não tem como você não crescer. As opções estão aí, mas você precisa reconhecer os teus defeitos antes de entrar numa relação. Esse negócio que dizem Ai, um amar contra o amar se paga. Mentira. Isso é legal pra música, pra novela, pra filme. Agora, pra vida real, não. Primeiro a gente cura as nossas dores, os nossos sabotadores, os nossos medos, as nossas inseguranças, pra depois a gente ter uma pessoa na nossa vida quando a gente tá saudável emocionalmente. Esse negócio de jogar a responsabilidade no colo do outro. achando que vai esquecer o outro. E aí entra numa... Sabe cachorrinho correndo atrás do rabo? Você vai só se ferrar. Não. Porque tudo que o cara fizer, lembra do outro. Você vai, eu falecido, fazia isso. Pronto, já tô ferrado. E começa a culpar o cara que não tem culpa de nada. E não sei o... Parou. 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 Aqui, ó. Depois de você fazer aquele reconhecimento, aí você começa... Olha como é... Você quer conquistar um homem da maneira correta, fazendo com que ele vá atrás de você, ele implore você, olha só, eu estou cuidando de ti. Veja só, não é lá, fazendo não sei o que pra correr atrás. Não é diquinha. Não é truquezinho. É você primeiro cuidando de você. Já fez aqui um reconhecimento. Agora vem o autocuidado. Nós limpamos a casa, agora vamos deixar ela linda. Agora nós vamos cuidar da nossa beleza, vamos cuidar do nosso emocional, vamos seguir o Jôber aqui, apertando naquele negocinho ali, seguir, se inscrever, compartilhar, porque esse gordinho precisa muito de você. Mas por que eu estou te pedindo isso? Porque eu tenho conteúdo que vai elevar a tua autoestima. Agora é a hora da gente melhorar a tua casa. Cuidar de você, meu amor. Cuidar da tua saúde. Não adianta a gente estar mauzão do estresse, com depressão, com ansiedade, com dor na coluna, com o Joanete gritando. Vamos cuidar da gente. Vamos dar um tapa nesse cabelo aí. Vamos botar uma cor. Vamos comprar uma roupinha bonitinha. Vamos investir. Vamos se amar. Vamos treinar. Vamos caminhar. Eu não preciso dizer o que você sabe que tem que fazer. Mas é preciso você entender que quando você arruma a casa, quando você começa a botar móveis novos, caminhos novos, você vai ser uma nova mulher, mais acesa, mais dinâmica e mais positiva. O próximo passo que você tem que dar com urgência para que o homem olhe para você diferente é quando você vê que você não precisa fazer como a menina da novela, que você não precisa fazer como a tua vizinha, que você não precisa ser como a tua irmã, que você tem que ser autêntica. O homem que amar você vai amar você do jeito que você é. Você é assim? É assim que eu sou. Cara, põe uma coisinha na tua cabeça. A gente gosta da mulher autêntica. Nós, homens, gostamos da mulher do jeito que ela é. Desde que mundo é mundo, é muito bacana essa preocupação que vocês têm. E bota make, bota pancake, e remake, e extra make, e upper make, e hiper make, e super make, e super mercado make. Você enche a cara de pode... Tá? De porqueiras, e mais porqueiras, e mais crimes, e mais... Ok, ok. É a vida da mulher, eu entendo. Né? Eu tenho duas em casa. Mas aqui, ó. Pra que tudo isso? Pra que o homem pegue, descabela, joga na cama, faz a festa, amarrota a roupa, bagunça cabelo, e beija tudo, os batão já fica tudo. Pra quê? A gente quer acordar do teu lado, do jeitinho limpo, bonitinho, como tu é. Entende? Então, meu amor, é isso que você tem que botar na tua cabeça. Você tem que ser autêntica. Mas não só do teu jeito. A tua roupinha, a tua classe social, o jeito que tu é, a maneira como você é, na tua humildade, ou na tua riqueza, seja você. Simplesmente você. Ser genuína, é uma das coisas mais sensuais e sedutoras de uma mulher. Porque hoje em dia, tá uma falsidade, todo mundo é falso, rede, internet, todo mundo é lindo, ninguém tem pau-prema, ninguém tem boleto, ninguém paga nada, ninguém tá no SPC, no Serasa e no Escambal, ninguém compra o carro em 400 e 500 vezes, ninguém compra o último celular e paga um rim pra dar esse celular. Não, tá todo mundo bem. Eita, ninguém tem Bolsa Família. Companheira. Olha só. Você entendeu? Genuína comunicação. Bota pra fora a realidade. Se você não fala inglês, eu não falo inglês. Se você não quer comer pizza, eu não como pizza. Se eu não quero que o neguinho meta a mão lá, não mete a mão aqui, filho. Sabe? Se eu isso, se eu aquilo, eu falo não. digo pra você o que eu quero e o que eu não quero. Eu faço silêncio pra observar, não porque eu tenho medo de falar, não porque eu tenho medo de... Ai, e se ele sai com as outras? Né? Por favor. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo agora, assim, ó. estado emocional independente. Estado emocional independente. Tá? Pode botar ali. Porque eu quero que vocês sejam independentes. Eu não quero mulher dependente do homem com vergonha de falar, com insegurança, porque ele é rico, porque ela é inteligente. Você não tem que se preocupar com isso. Eu sou autêntica. Eu sou assim. Eu sou genuína. Por quê? Porque eu quero que você mostre pro homem que você tem confiança. Que você confia no jeito que tu é, no teu trabalho, na tua educação. Você tem que ter confiança. Uma mulher segura é algo que chama a atenção de um homem. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando conheci a minha esposa é exatamente a segurança dessa mulher. Não se isso, se aquilo, perna, bumbum, isso tudo é... A gente olha no físico, eu já gostei, mas eu tô te falando o que me prende é quando eu olhei pra ela eu falei, cara, ela é muito segura. Ela sabe onde tá, pra onde vai, pra onde vem, pra onde foi. Ela é segura. Segurança na mulher faz o cara dizer com essa mulher aqui é pra casar. Ou insegurança na mulher. Opa, dá pra nós levar aqui e ser ficante três anos. E bater coquinho e tá nos meus contatinhos. Então, presta atenção quando você passa insegurança ou segurança pra um homem. É importante. importante que você estabeleça com esse homem pra fazê-lo correr atrás de você. A dar prioridade pra você é estabelecer a empatia. Mostrar pra ele, olha, a gente é semelhante nisso, naquilo, naquilo. Busque enfatizar, busque mostrar essas conexões verdadeiras que você tem. Explore isso. pra que ele veja, nossa, que legal, ela também isso, ela também aquilo. Meu, a gente é muito similar início, início, início. O apoio emocional quando esse cara tá triste ou esse cara tá feliz. Presta atenção no cara que tá do teu lado. Isso faz com que você tenha essa estabilidade emocional da qual nós estamos falando. pra que ele veja que ele tem uma parceira não só pra cama, mas pras horas boas e complicadas. Que essa mulher é uma mulher inteligente. Essa é a minha parceira. Essa é a mulher da minha vida. Isso é importante pra que você construa uma razão necessária e produtiva na vida de um homem. E também é importante você ser paciente. Meu amor, a mulher é muito impaciente. Vocês querem tudo pra ontem. Vocês estão chegando na vida do cara e já estão querendo que ele seja o amor da vida de vocês. Tenha paciência pra rolar a conquista. Espere passar a bobiça na vida do homem que no início ele chega todo louco, apaixonado e querendo o mundo e prometendo mais isso e mais aquilo e depois some. Dá tempo ao tempo. Eu sempre digo pra vocês apressadinha vai comer cru. Estado emocional independente. Eu não posso ser nem independente das minhas loucuras, meus medos e carências. Olha a carência levando vocês pra relacionamentos que não deram certo. Por isso eu quero chamar atenção muito a sério no que eu tô falando pra vocês agora. E o último priorize pra você o que é bom. Não fica pensando ah, ele vai sair com outra ah, porque o outro me fez isso psss bobagem. Priorize o que é bom o que ele tem feito de positivo pra você o que ele tem te entregue de coisas boas não o que ele fala mas o que ele faz prioriza os bons momentos as boas conversas a entrega desse homem se tá no momento certo se a coisa tá rolando como é que estão a como é que estão as coisas do dia a dia dos pensamentos da entrega o que é bom o resto é ruído o resto é só pra deixar você insegura. E se assim mesmo você ainda não entendeu segue aqui nesse canal pra mais eu só tenho conteúdo bom pra você tá? Vem comigo no caminho e te explico eu sou o mentor das águias eu faço mulher virar águia e eu quero que você seja uma delas meu nome é João Birol Buquerque eu sou o homem que entende as mulheres amor e paz